E minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer estamos hoje no Colégio Técnico Nossa Senhora das Graças, um dos institutos mais renomados do nosso estado e que hoje inicia o seu ano letivo. Aqui, primeira turma, primeiro ano do curso de enfermagem. E ao meu lado, nosso querido amigo Juarez Bonilu Consoli, que é formado pela Universidade de São Francisco, curso de intensivista pelo Estácio de Sá, faz parte da comissão de doação de órgãos e tecidos na nossa Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista e que na noite de hoje é convidado especial do colégio para vir promover uma importante palestra a todos os alunos que estão iniciando nessa carreira tão brilhante, não é Juarez? Sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, não é isso? E que prazer recebê-lo aqui e poder levar a todos eles o compartilhamento do seu saber e do seu conhecimento. Seja muito bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu estar abrindo aí essa semana de cursos, de palestras, que eles trilhem aí um bom caminho e que futuramente a gente esteja junto trabalhando aí no campo profissional. Bom, você abordou um tema muito importante hoje sobre a morte encefálica, né? Para os alunos do primeiro ano já terem contato com o estágio avançado de dentro da profissão deles. Mas, como você bem disse no começo, vai chegar o momento que vocês vão se deparar com esse problema, né? E falar pra gente como é hoje, como está funcionando hoje na nossa cidade a doação de órgãos e tecidos. Como que está esse aspecto em Bragança Paulista, Juarez? Tanto nós da Santa Casa quanto o pessoal do HUSF, eles participam disso daí, dessa comissão. Eles também têm a mesma sede da Unicamp e nós temos um alto efetivo de captação. Boa parte dos nossos pacientes que são compatíveis com doação, nós temos eficácia aí de doação, sim. Como está a resistência de familiares no momento da doação, né? Como você explicava aqui na sua palestra, a partir do momento que é constatada a morte cerebral, onde vocês vão cumprir todo um protocolo, vão comunicar à família, né? E fazer uma entrevista, ver se essa pessoa não é um doador, se ele já não consta no banco de doadores, né? A família precisa autorizar. Como é esse momento? Como é a resistência? Ou já o pronto acolhimento pela família? É sempre uma experiência única. Como a gente acabou colocando na palestra aí, não existe duas histórias semelhantes do mesmo de um paciente. Então, cada vivência, cada história é uma história. A importância do profissional ter ali todo o conhecimento para sanar todas as dúvidas da família é o que faz a diferença da captação ou não. Algumas famílias, a gente encontra uma resistência maior, outras já vêm um pouco mais esclarecidas e são eles até que tomam a iniciativa de abordar o assunto de captação e doação. A partir do momento que é autorizada a doação, todo o procedimento é feito, quem é que vai colher esses órgãos? A CIDOT, lá da Unicamp, ela é informada desde o início do protocolo. Ela pede uma série de exames, uma série de partes de histórico de paciente e é ela que define quais órgãos são viáveis para transplante. A partir do momento que nós fechamos a possibilidade de captação, são eles que enviam as equipes que vêm até a nossa cidade e fazem a retirada no nosso hospital. E aí, são diversas vidas resgatadas, diversas vidas prontas para recomeçar, não é? Sim, cada órgão que vai para um paciente é uma nova vida que segue. E assim que você amiga, você amigo, vão conhecendo um pouco mais sobre o início dessa profissão tão brilhante, não é? Digo sempre, no hospital, o médico que diagnostica, o médico que prescreve a medicação, mas os enfermeiros estão muito próximos do paciente, é quem dá o acolhimento, quem dá o atendimento, quem vai dar os cuidados intensivamente ali durante as 24 horas do dia é o corpo de enfermagem. E a nossa Santa Casa aqui, muito bem representada pelo jovem Juarez, parabéns pelo brilhantismo da sua palestra, por essa visita tão importante e por esse, digamos assim, pontapé inicial a quem está começando uma carreira tão brilhante como a tua, viu Juarez? Obrigado eu por poder participar, está aí, quem sabe aí, inspirando eles para um futuro de enfermagem. Obrigado, gente. Obrigado.